Olá, terráqueos! Aqui é a Digly. Aqui é a Fran. E a gente está no túnel ferroviário da Colônia Marcial em Pelotas. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Você já ouviu falar? Saímos do centro de Pelotas e pegamos estrada sentido a Canguçu. São mais ou menos 45 km de distância até a Colônia Marcial. E passa um pouquinho a rótula que dá acesso à cidade de Mão Redondo e tem uma entrada que não está muito bem sinalizada. É ali o acesso para a Colônia Marcial. Do centrinho da Colônia até o túnel são mais ou menos 5 km para percorrer de carro também. A gente sugere utilizar um aplicativo de mapa como o Google Maps ou o Maps.me para te ajudar no caminho até o túnel. A gente então saiu da BR, entrou na Colônia Marcial, passou por ela, aí seguiu em direção à Cachoeira do Imigrante, passou da Cachoeira do Imigrante e seguiu. E vai quantos quilômetros? Uns 4 ou 5 km. Aí vocês vão ver que vai chegar na simplificação aqui, vai ter uma plaquinha dizendo acesso ao túnel à direita. Só que na placa tem uma seta para a esquerda. Então cuidado, virem à direita. A seta está errada. A seta é o que confunde. Esquece essa seta. E no nosso caso a gente vai parar o carro aqui, na bifurcação mesmo. Porque a última vez que a gente veio, a gente desceu com o carro e na hora de subir foi destruidor. O acesso estava muito ruim. Tinha buraco, umas pedras. Então dessa vez a gente vai andar 500 metros a pé até o túnel. A placa caiu de vez, né? Está bem destruída ali. Pois é. A ida. E aí daqui para lá até chegar no túnel mesmo, acho que dá uns 300 metros, assim. Tipo, nem 10 minutinhos de caminhar, né? Deixa eu ver. Antes ela ficava em pézinho. Agora ela está assim. Só escorrega, gente. Cuidado. Como vocês podem ver, o caminho é bem ruim. Então vem um de bota, tá? E... Mas é pertinho. É muito doido porque tu olha no meio das árvores e não enxerga, mas ele está aqui. Daqui a pouco ele só aparece. Já tem as pedras ali. Já tem as pedras ali. Já tem as pedras ali. Quer falar o comprimento dele? Vou falar. A gente está na entrada do túnel. Ele tem 180 metros. E agora a gente vai passar com a nossa super lanterna. De celular. De celular. Porque a gente deixou a lanterna oficial no carro. Então vamos lá. Enxergar. Tá pingando aqui. Está pingando? Está pingando? Tá. Tá me enxergando? Tô, mas eu tô um pouco nervosa. Quero andar bem devagar. Se andar bem devagar, a gente não vai enxergar nunca. Deixa que eu gravo, então. Tá. Porque... Ah, eu não sei. Tem que colar pra câmera, né? Pro copo. E eu tô num cagaço. Porque a mãe da Fran falou que aqui tem algumas cobras. Não aqui dentro exatamente, mas aqui na região. Então eu tô assim, ó. O cu que não passa, uma dúvida. Tá bem lamaçado. Vocês tão vendo? Tem muita lama. Lama. A gente chegou no lugar aqui, depois de passar pela lama, que tem bastante pedregulho, bastante pedra, mas é melhor pra caminhar do que na lama. Olha só. E é umas pedras soltas, né? Sim. Então, gente, vem um de bota, tá? Pra fazer esse rolê. Estamos quase na metade. Estamos quase na metade. Não posso ficar gritando aqui dentro? É, não é bom, eu acho. Porque pode ter bicho, tá? Pra não rir. E também não pode ter... É gravar, né? É longe pra caralho, eu acho. Pessoal, quando vocês chegam lá, na bocada do túnel, parece que é pequeno, porque a gente consegue enxergar o fundo. Só que na realidade ele tem 180 metros, então assim, enquanto tá aqui na metade, tu tá caminhando, caminhando, caminhando. E não é tão pequeno quanto parece. Nem tem muita água também dessa vez, geralmente esse final aqui tá bem mais cheio de água, mas dessa vez tá bem de boa. Agora a de Guilherme vai para a luz. Vai sumir na luz agora. Tá fechando. Chegamos! Chegamos, Digli! Galera, a gente atravessou o túnel, mas a gente levou aí uns 10, 15 minutos, mas porque a gente foi parando, conversando e gravando. Então dá menos que isso, não se preocupem. Dessa vez ele não tava com tanta água, que no final geralmente ele tem água. E tava relativamente fácil de passar, né? Uhum. Pelo que a gente pesquisou, ele foi utilizado algum dia pra fazer transporte de passageiro e, enfim, coisas. De Canguçu a Pelotas, Pelotas-Canguçu. É o túnel. E é um lugar que eu poderia dizer, assim, bizarro. De Pelotas. Recomendações? É nóis no meio do mato de novo, né? A gente não aguenta ficar longe do meio do mato. Recomendações? Recomendações. Então, vamos lá. A gente acabou de atravessar o túnel e as recomendações são... Venha de bota, porque tem lama, tem água, tem pedra solta. Então, um calçado que te dê segurança pra caminhar, tá? Pra chegar até aqui, geralmente, agora é verão, tá calor, então traz um bonezinho pra caminhar até aqui. Um protetor solar. Um protetor solar. Se você tem alergia a inseto, pega um repelente também, porque aqui tem vários bichos da natureza. E mais? E é no meio do mato, então saiba que os matos vão ficar lanhando as tuas pernas. Outra coisa também é, pode não parecer, mas no meio do túnel é bem escuro. Então, uma lanterninha vai bem. Nem que seja lanterninha do celular, já é sucesso, já super funciona. Tá? Então é isso, Terrac. Espero que vocês tenham gostado desse rolê no túnel. Rolê Pelotense. Rolê Pelotense no túnel ferroviário abandonado. A gente segue daqui pra Cachoeira do Migrante. Partiu. Porque as meninas estão o quê? Lá do outro lado nos esperando. Vamos dar um grito aí. Vamos dar um grito pra elas. Vocês conseguem escutar? Legal, né? Vamos embora. Tchau. 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 Tico 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 Tico